Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxenor Included da nossa base do lançamento da DLC né base do lançou para onde né eu tô praticamente aqui na sequência do episódio passado né era para eu ter gravado esses episódios aqui aqui na sequência mas infelizmente a garganta do tiozinho não permitiu né minha garganta aí foi para o espaço e eu não tava conseguindo praticamente nem nem falar direito até que no último vídeo vocês me viram tava tossindo ainda e aí complicava tudo e a gente ficar parando toda hora a gravação então ficou meio ruim aí de gravar isso não era para ter vários episódios na sequência depois do último episódio tá lembrando para quem não sabe né que quem é membro tem acesso antecipado aos vídeos que é membro prata ou superior né tem acesso antecipado aos vídeos do canal aí então se você tá vendo esse vídeo agora provavelmente ele foi gravado a praticamente duas semanas atrás tá então isso posto né o convite aí tá feito para quem ainda não é membro se tornar membro caso não aguente aí esperar né e bora brincar aqui um pouco que acontece é eu preciso não tem jeito agora eu preciso do plástico né não não tem outra escapatória vamos ver se tem um duplicante decente o rapaz o outro pesquisador aí o outro pesquisador como vem na galadriel não é nosso amigo Leandro Mondini valeu obrigado cara por apoiar o canal seja bem-vindo e bora vamos que vamos 11 de ciência pô só vem e olho estrelado é verdade eu nem me toquei ele é olho estrelado ainda por cima vai direto para o espaço esse vagabundo aqui eu só vou esperar o que que eu vou esperar ele fazer então nossa ele é perfeito para ficar fazendo pesquisa para ficar gerando os a pesquisa mas eu preciso de pesquisa orbital para isso então tem que ir para pesquisa avançada astronomia tá beleza então o Leandrão ele já tem já um objetivo aqui nessa base né pesquisa Ok eu nem me toquei só agora só depois que eu cliquei para escolher ele que é o putz ele é olho estrelado deixa eu só conferir aqui de novo a garganta do tiozinho tá meio ruim ainda viu é tá mostrando esse monte de status aqui que eu tô com o mod instalado tá do de mostrar os status mais detalhado tá dos duplicantes mas ele não muda nada mecanicamente o jogo não é espalha brilho olho estrelado isso mesmo se duplicante ama estar no espaço então quando ele tiver no espaço ele tem mais 10 de moral então ele vai ser ótimo aí para fazer as pesquisas exatamente o que a gente precisa voltando ao assunto deixa eu colocar aqui isso aqui isso aqui voltando ao assunto nós precisamos do que dar uma olhada lá no asteroide que cadê meu robô ainda tá aqui quanto ele tem de bateria ele ainda tem 71 kilojoules essa bomba aqui ela vai puxar para cá para baixo ele tem bastante coisa para construir lá né na outra base então aqui eu já posso ir adiantando eu vou trazer isso aqui para cá e provavelmente vou colocar o gerador a hidrogênio por aqui poderia levar lá para baixo né onde tá aqui para somar tudo aqui mas eu acho que aqui tá bom construir aqui ó é infelizmente os os robôs eles não entregam o carvão no gerador não sei porquê acho que é porque a primeira tarefa é tarefa de operar e não de suprir e aí eu acho que ele pega como a primeira tarefa essa aí não sei também não sei explicar vou meter um banheiro aqui é um banheiro normal 4 de altura puxa até aqui tira aqui talvez eu vou ter que mandar mais um robô para cá né acho que eu vou mandar mais um robô para cá é facinho mandar um robô para cá só pegar aqui ó é mudar o destino manda para cá tudo já tá ok é só por é tripulação rapidinho ele vai e volta não passa fome essa o foguete é muito rápido começar a quebrar aqui quebrar aqui eu quero que esse combustível vem até aqui ó já foi e eu quero que esse oxigênio vem até aqui e aqui é isso né isso beleza vamos lá vou começar a construção desse bichão aqui dos bichão né motor a dióxido de carbono check ok é aqui já vai ser o módulo do pioneiro né de cobre claro construir e viajante normal aqui tudo minério de cópia tem bastante esse é o foguetinho que a gente vai subir aqui a primeira vez novo foguete motor a dióxido de carbono módulo do pioneiro de cobre claro construir e uma cápsula do viajante aí beleza três foguetinhos estão no esquema vamos remover acho que eu não preciso tirar essas escadas daqui acho que eles passam por dentro da escada só não constrói dentro da escada mas ele lança assim lança porque esse aqui lançou sua besta perfeito aí o robôzinho ele já tá lá no esquema né vamos ver quanto falta para ele chegar lá meio ciclo ok Dudu tudo bem aí quanto você tem de oxigênio 374 kg beleza aqui ele tá construindo as coisas então vai um banheirinho aqui eu vou fazer um banheiro simples eu vou dividir aqui eles três com o mesmo banheiro então vai ser chuveiro pode ser dois né chuveiro seguido de uma pia seguido de um vaso pronto o duplicante chegar aqui eles fazem o que tem que fazer deixa eu só construir aqui no meio eu não posso fazer bloco de mármore aqui é tá aí muito alto para ele aí eu vou colocar nessa área aqui o filtro colocar aqui ó que aí ele entra direto ali e sempre coloca um banferzinho né eu acho melhor fazer o banfer ao contrário né fazer o banfer armazenando água poluída assim eu acho que algumas coisas aqui eles não ele não pode construir mas não tem problema cano normal ele constrói então os canos normais passou um quadrado aqui era para ser aqui ó mas tá bom os canos normais são aqui e os canos do esgoto são aqui e a saída dessa água poluída é para cá perfeito liga tudo isso na energia só ficar de olho aqui ó foguete já está na órbita mapa estelar rapidinho enviar rover pingola ele aqui e já muda para voltar para cá perfeito que eles estão construindo as coisas ainda tem que construir acho que aqui tá bloqueado o acesso não pior que não tá não e aqui também não todo mundo apagado aqui não estranho é porque eu não permiti não não dei permissão específica né porque está todo mundo apagado é já tá rodando aqui o líquido mas eu não coloquei aqui que tem que ser abaixo de vai menos 20 para baixo de menos 20 ele liga como é que tá a temperatura está passando a menos 10 ok posso plantar aqui de novo já né caiu aqui porque não tinha temperatura ideal para isso só tá construindo ali perfeito é a parte da cozinha é meio que isso aqui né não gostei muito não para falar a verdade para ser sincero não fiquei satisfeito não com o resultado mas é o que tem para ficar hoje né quem sabe numa outra base é ou no outro asteroide né ele chegou lá para ajudar beleza tá construindo aqui aí aqui eu tenho um vou fazer aqui um reservatório para pôr carvão já para separar esse carvão que carvão eles conseguem acumular pelo menos né não entregam mas eles acumulam já deve ter voltado já o foguete essa altura tá chegando agora não falta muito e lá em descorinho eles ainda estão se matando aí ó tão fazendo o que pode aí para para mandar as coisas eu já mandei semente para lá deixa eu ver se eu tô mandando semente tô mandando semente de seda perfeito para abrir essa área aqui também boa abre essa área aqui abre essa área aqui é tirar essa água daqui de dentro aqui é mais fácil fazer assim é que aí a água vai subindo e talvez mandar para lá já o grão do trigo das neves né que eles já vão colocando lá para para ficar armazenado então vou mandar para lá também grão do trigo das neves tem 17.000 calorias aqui então não tem problema é mas não é semente grão do trigo das neves é o ingrediente cozinha aqui ó manda a pimenta coquinho também se tiver aí boa vai que tá os foguetes só tô esperando o outro voltar para trocar o módulo dele para módulo de pioneiro e eu preciso pensar agora nos duplicantes que eu vou mandar para lá né avisou aqui deu notificação perfeito ok vamos trocar isso aqui por módulo de pioneiro de cobre esse foguete aqui como ele já tá tem que fazer as coisas aqui dentro né droga deixa eu colocar aqui uma saída de oxigênio e um banheiro só coisa chique o artemis já tá configurado só que eu preciso levar para lá também um pouco de oxigênio não preciso mas o oxigênio é bom porque eu dupli esse duplicante aqui ele vai ficar no espaço na verdade só precisa descer com dois duplicantes né não precisa descer com três só precisa ser com dois poderia ter mandado mais um robô agora que eu já troquei já era e aqui eu vou colocar miné metal refinado qual vou levar cobre para lá para ir adiantando as coisas que tem lá apesar que lá tem ferro fácil de escavar né ó que é ferro acho que não precisa não mandar para lá metal refinado pode parar já deixa aí esse cobre aí beleza é esse aqui já tá configurado tá fazendo ali já para soltar o ar lá dentro e falta esse aqui aqui agora também mesmo esquema aqui e aí tava as não privada e uma saída de gás perfeito começou já carregar aqui o oxigênio dentro das foguetes estão todos já prontos é eu não precisava do modo do pioneiro nesse aqui esse aqui eu realmente não precisava como é que tá as pesquisas já vamos pesquisar agora opa vamos pesquisar já agora os trajes já porque eu tô indo para lá né eu já pesquisa os trajes aí bonitão eu vou ver como é que tá pegada lá em pastor rara pastor arra pastor arra não é pastor arra é pastor arra ao contrário aqui vai ser um gerador hidrogênio certo que vai estar plugado nesse fio aqui a princípio porque a bateria inteligente vai ficar aqui em cima vai ter uma bateria inteligente lá embaixo não sei que eu tô fazendo cagada porque eu vou dividir essa bateria inteligente lá para baixo para cima melhor trazer o gerador é só que o dióxido carbono vai descer mas não tem problema né pronto coloca aqui vai ser assim boa é que essa área aqui na verdade eu não posso construir ela tem que construir um bloco para lá ele cabe aqui a bateria inteligente cabe aqui bateria inteligente vem aqui depois esse bloco aqui não tem pelo menos não por enquanto banheiro pia chuveiro água vocês trazer água para cá né precisar o primeiro giro da água que é assim depois eu só passo um pilhão ali os robôs não vou conseguir construir esse bloco aqui perdão pronto agora sim show o que que falta aqui falta o destino e a tripulação né então aqui a tripulação não vai ser mais opa mudar a tripulação não vai ser mais o Dudu que a gente tem que decidir quem vai eles já mandaram para cá já o o tá caindo oxigênio poluído Marcelo você tá de parabéns mesmo viu mano a quantidade de oxigênio poluído aqui é isso bota um desodorizador aí bota mais um aqui mais um aqui você tá de sacanagem só mudar aqui aqui e aqui acho que isso aqui limpa já praticamente tudo é o João comentou a respeito do desse layout aqui né o João Lourenço comentou a respeito desse layout aqui ele realmente tem razão se eu fizer no Zig Zag realmente eu consigo colocar seis geradores aqui na verdade é o outro João se eu não me engano o João Vitor eu acho ele ele comentou que eu ainda conseguiria colocar mais uma que eu realmente conseguiria eu conseguiria colocar mais um aqui ele ficaria aqui embaixo né e eu fecharia essa sala aqui assim ó né mas aí ficaria bem estranho né aí eu não ficaria bem estranho mas a ideia do João achei bem mais válida que é no Zig Zag mas por enquanto eu não vou mexer nisso não porque vai encostar aqui embaixo no Magma aqui e eu não quero subir isso aqui mais não quero subir isso aqui mais então tá vendo ó se eu descer isso aqui tá vendo aqui mais três blocos vai pegar nessa altura aqui ó desse abissalito não tô querendo por enquanto evitar essa fadiga aí deixa eu fazer umas camas médicas aqui que é sempre bom ter umas caminhas médicas disponíveis aí boa a planta realmente não cresceu tá pedindo ali mil de iluminação mas né só para avisar essa né essa lâmpada aqui ela dá mil de iluminação né não sei se desenvolvedores não estão sabendo né não tá escrito aqui mais de mil né tá escrito mil né ou seja se fosse 999 beleza eu acho que eu não troquei a parte da fiação daqui né deixa eu ver é peraí deixa eu já fazer isso aqui é eu vou trocar esses fios aqui trocar tudo aqui para cabo é já deu ruim aqui ó tem cabo aqui que tá errado esse cabo é aqui porque aqui vem mais um desse aqui vem mais um desse aqui na hora não deu para fazer né aí aqui esses cabos aqui vamos tirar tudo daqui pelo menos por enquanto tá ligado lá do outro lado posso subir 10 aqui e a gente já elimina já essa parte aqui 27 mil calorias Ah não configurei aqui né falta trazer também para cá energia tá trazendo daqui também então também está errado essa energia aqui que não existe aqui ó e se eu parar de fornecer energia aqui para a minha produção de oxigênio né lembrando que o meu oxigênio tá vindo dessa água salgada aqui ó aqui puxa linha reta e conecta lá aqui e aqui é perfeito o que mais que falta aqui é isso aqui não existe nem isso o que mais que falta aqui esse aqui também não existe nem isso isso aqui também não existe esse cabo troca por este desconectei tudo acho que tá beleza agora é só conectar aqui e aí fazer as ligações que faltam separando já ó tá errado aqui ó é só fazer o pires aqui ó aqui é só fazer o pires pronto aí falta configurar aqui agora para puxar comestível né comestível e ingredientes de cozinha também configura esses dois iguais não é para descer aqui pô tem que tirar esse bloco aqui e colocar um bloco aqui para eles perderem o acesso lá para baixo gente olha o encherido na pesquisa que eu tive que liberar ele para pesquisa se derru ela aí alguém preso ah claro né quem tinha dúvida e quatro se pente se prenderam não foi um só não foi quatro não vê se eles conseguem fechar esse bloco aqui agora sem se prender é eu não trouxe para cá ainda a comida né o Marcelo você também viu é porque eu tenho que trazer para cá a geladeira vou fazer fazer assim ó comida fazer um refrigerador aqui e aí eu vou colocar uma sub alta nele deixa eu acertar essa parte elétrica do lado de cá também que tá tudo muito estranho aqui é esse aqui é ok esse aqui passar por aqui não esse bloco aqui tá errado esse bloco aqui aqui certo aí isso aqui sai daqui nossa senhora aqui aqui esse bloco aqui também muda você clicar no bloco e copiar aí aí é isso aí eu posso puxar esse fio aqui diretamente para cá para esses dois sem problema ver como é que estão os robôs lá maior parte aqui eles estão se virando eu ia trazer carvão lá para baixo mas eu acabei mudando de ideia né os aplicantes vão ter que chegar aqui vão ter que fazer maior parte aí das coisas eu vou tirar essa área aqui que eu vou provavelmente colocar minha plataforma aqui aquela bomba ela só vai funcionar depois eu faço aqui quando isso aqui entrar em atividade vai esquentar muito essa área né então não sei não se vai dar certo isso aqui eu vou ter que pensar já no resfriamento já tem que chegar aí não atrás aqui mas eu preciso de duplicantes que escavem mandar duplicante novo é complicado mas também mandar duplicante antigo é também é complicado porque eles têm exigência de moral vamos lá ó eu vou trazer para cá agora então é ingrediente cozinha grão-trigo das neves traz aquilo muito rápido né esse fio aqui que tá completamente errado e já dá um chabal nele vai trocar todos esses fios aqui a linha de eletricidade da cozinha vai ser essa aqui essa aqui pronto eu fiz de alumínio ou Marcelo você também viu mano que o jogo fica mudando sozinho a porcaria do que você copia o elemento que tava e ele fala eu tenho de alumínio 75 de alumínio aqui vou fazer tudo de alumínio não não vamos não dá aqui 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 não precisa pra cá trouxe 37 kg vamos colocar isso aqui para cá logo não tá esfriando aqui 12 graus temperatura 12 opa você não tá ligando não tá de sacanagem que eu coloquei é acima pô coloquei aqui abaixo aí não vai mesmo beleza e aqui que tem que acontecer aqui eu tenho que ter é um coletor né um carregador de transporte e ele não tenha e esses daqui de baixo não tenho acesso a ele esse aqui pega tudo pega tudo esse aqui não precisa necessário esse aqui tá para mais aqui certo aí aqui vai tudo tudo que é comestível e ingrediente de cozinha sub 9 lembrando que é suprir né e armazenar tem prioridade diferente né primeiro supri depois armazena então não tem como ele colocar uma comida que vai ser usada para fazer outra comida para mandar lá para baixo tá a não ser que não tenha mais aonde suprir ele sempre vai suprir antes de armazenar certo e agora eu desmonto esse cara aqui e faço os trilhos então não vai mandar para lá assim certo é isso aí pedro abelhudo temperatura abaixou para menos 13 beleza plantar de novo esse troço aqui sai de cima dessa bolha aí deixa eu travar essa porta aqui manter aberto mas ninguém passa pronto com isso agora eu tenho acesso ao material que tá ali embaixo e ao mesmo tempo tem acesso ao que tá ali em cima então agora meus ingredientes da cozinha tem todos aqui tem acesso ao ingrediente da cozinha 46 mil calorias e eu precisava plantar esse trigo aqui né plantar o trigo e o centro é mais um duplicante e tá faltando energia aqui Marcelo que fazer esse cabeamento aqui todo logo eu esqueço faltou os dois transformadores daqui a bagunça fazer isso aí organizar separou as linhas energética para ir aqui liga aqui aqui certo aí aqui fazer assim né não tem problema não precisa exagerar né não precisa ser tão drástico assim aqui no finalzinho copiou junto essa porcaria desse fio é este último aqui liga aqui e aqui acabou meu cobre opa parou de fazer cobre faz mais 99 aí você vem mais alguém olha fruto de seda oito medicamento quatro de atlético um de ciência e dois de força dois de pilotagem dois de pecuária um de criatividade oito de medicamento não nem desse interessa a comida e que que vai acontecer aqui tá esquentando demais esse troço que vai vai tudo morrer como é que tá a temperatura para cá tá eu vou abrir aqui ó vou abrir essa área aqui tem uma abelha lá mas problema dela eu já peguei a conquista aqui de tirar o urânio daqui né deixa eu ver não ainda não peguei não pera aí é atacar a abelha acho que ela vai morrer né vai picar aí a jana e vai morrer tá bugada então vai morrer e aí na sequência eu já tiro a seiva daqui já pego a conquista maria todo mundo que tinha quando estourado aí sim é essa tarefa aqui é uma tarefa de pecuária tá remover aí a a seiva é uma tarefa de pecuária que já ativar auto colheita tava desativada então ninguém ia vir mesmo ao Dudu como vem uma tarefa de pecuária tá removeu então conquista alcançada conquista da steam alcançada também vamos verificar ok 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 eita bomba a mais doce do que mel essa é a conquista extraia urânio de um ninho diabeta sem ser ferroado eu acho que eu já coloquei lá para entregar é urânio enriquecido aqui né vamos verificar tira o minério de urânio agora só com urânio enriquecido para dar 25 radbolts e a pesquisa tá como tá quase terminando os trajes é tá faltando o que aqui temperatura corporal tá esquentando a base em a base tá começando a dar sinais aí de um verificar aqui a situação um deixa eu ver aqui temperatura temperatura tá ok porque esse dióxido de carbono tá esquentando tanto é pouco tem pouco dióxido de carbono jogar mais dióxido ali mas assim ó quero ver uma bolinha de oxigênio ali mas é de 12 gramas não tem problema aumentar essa pressão aqui de dióxido de carbono para manter essa temperatura mais aqui aí é boa porque a água a água não né a temperatura dentro do cano aqui já tá bem interessante né menos 31 menos 25 por mais etanol aqui nesse cano aqui ó pouco etanol rádio raios avisou que tá cheio e que eu já terminei a pesquisa vamos para a próxima que é só precisa liberar isso aqui ó gases portáteis é verdade até esquecido desse jeito aqui ó já tá meio que no esquema aqui em tá meio que no esquema aqui porque eu tenho hidrogênio nas duas pontas tem dióxido de carbono na verdade já está no esquema né já tá no todo esquema aqui como é que ficou a situação aqui agora na temperatura temos aqui um constante menos 19 menos 15 mudança é que tá faltando tá faltando líquido passando aqui ó esse é o problema mas acho que a comida tá tá safe aqui ó bem congelado isso que é importante bem congelado também o grão do trigo da neve então não estraga né então tudo que tá aqui já não estraga mais então já tá safe já já tá tranquilaço não preciso mais me preocupar com a comida comida agora é feita aqui ela já vem aqui para baixo né já tá tudo certinho aqui a comida ingrediente o que vem de fora já cai aqui poderia também puxar já o rango fruto direto para cá mas como é que tá minha fabricação aqui de metal uma tonelada dá para fazer né colocar aqui ó já que tá aqui fazer nada marcelo põe aí vai pode ficar falando ó podia ter automatizado aí é aqui deu ruim porque eu acabei construindo esse aqui pertinho aqui né inclusive que que aconteceu aqui que não tem energia ainda ah faltou o cabo pronto agora tem é que esse último aqui esse laboratório aqui ele nem devia verificar tá aqui mano vou tirar esse laboratório daqui tira isso aqui daqui pronto é isso que eu quero como é que tá lá em pastorarra escavaram tudo o que restante tem para construir aqui os duplicante constrói então o que que os duplicantes tem que chegar fazendo aqui eles tem que chegar aqui entregando o carvão é isso que tem que fazer chegou entregando o carvão já resolve boa parte dos problemas eu tenho que começar a gastar essa água aqui né é temperatura da superfície como é que é que eu vou fazer aqui bem gelado mas nem tanto né não é bem gelado não é só frio só que eu vou voltar o João Vitor voltar o João Vitor vou deixar o João Lourenço aqui ou eu volto João Lourenço e deixo João Vitor aí que eu o João Lourenço ele ele já constrói peraí vamos ver aqui o João Lourenço porque que que ele tem aqui para mim é e ele tem uma exigência muito alta ali né ele tá com exigência exigência muito alta porque ele tá com pesquisar já então não vale a pena eu levar ele não já o João Vitor ele cozinha ele cozinha e escava João Vitor então volta João Vitor essa coisa de você ter que clicar em teleportar é um saco né você já mandou o duplicante para lá você quer que ele teleporta né e rapaz o Pip tá doidão plantando de qualquer lugar aqui ó Pip não respeita mais não as mecânicas de plantio tá pode esquecer ele plantou aqui depois ele plantou aqui e agora ele plantou meu meu Deus do céu ele tá loucaço acabou as mecânicas aí de Pip viu pode esquecer vamos ver faltou só agora o que aqui energia aqui em cima assim e nós vamos mandar ainda nesse episódio os três para lá não João Vitor garantido né que ele vai escavar e vai ser o cozinheiro a próxima pesquisa é tá pode ser filtração avançada tanto faz né tem também as baterias de foguete né interessante colocar aqui aqui para levar esse material aqui eu fazer aqui a logística né já que construiu termina agora aqui aqui e aqui sim faltou um em cima né que é aqui acho que a primeira vez que vocês estão me vendo ficar tanto tempo com o rango fruto plantado aqui é com exceção da base né da dificuldade mais alta lá que ela é realmente o rango fruto faz bastante diferença vamos lá quem vai o que que eu vou levar daqui eu ia levar metal refinado mas não preciso né lá vou pegar ferro né o ferro já tá lá eu posso trabalhar lá um bom tempo lá com barra de lama não tem problema nenhum né a quantidade de oxigênio que tem aqui dentro aqui é o suficiente só para fazer a viagem os foguetes eles voltam no piloto automático tá eles voltam no dobro do tempo mas voltam no piloto automático e eu não sei se eu preciso realmente de 3 duplicantes lá vamos lá vamos ver se tem mais um duplicante 10 de força flatulento nem pensar né um operador médico e outro médico me dá terra mano eu prefiro terra do que pegar um médico com 10 de medicina para pegar a terra então vamos lá nesse foguete aqui a tripulação vai ser o João Vitor ok cheque né aí lá deixa eu ver como é que tá aqui meus duplicantes é seria interessante um construtor lá aqui a maior parte das coisas eu já tenho e ele tá com uma exigência tão alta assim porque ele constrói ele com engenharia mecatrônica acho que eu vou mandar o Samuca para lá viu e a Valentina como ela entrou recente ela tá com o suprir ali no esquema ela pode ajudar em outras tarefas que lá a gente decide na hora vou deixar três pontos aqui livre para ela tem mais alguém que tem interesse na pesquisa fora o Leandro Leandro Gabriel né é o Dudu é o Dudu mesmo então o Dudu já é nosso piloto eu tenho que dar um de pilotagem para cada um deles né então tá o Dudu ele vai usar o telescópio lá então vai o Dudu é o João né e a Valentina e aí a gente decide lá o que ela faz acho que assim tá bom João Dudu e Valentina eu tirei o Dudu daqui mas vou colocar ele de volta Dudu no outro foguete é eu podia mandar os três no mesmo poderia mas aí os foguetes como é que eu ia lançar esses aqui né o João Dudu João e Valentina Valentina Pichu mudar a tripulação Valentina Pichu beleza agora aqui que eu tenho que fazer é lá lá eu mudo o horário deles né mas tem mais importante aqui acredito que seja enviar eles mesmo né porque eu já tô conhecendo a ficar tudo ocioso já tudo tranquilão vou dar diminuída na velocidade todo mundo de boa eu tô fazendo ali metal refinado como é que tá minha água aqui para fazer metal refinado tá de boa ainda também a água aqui não tá esquentando aqui tá fria ainda também esse resfriador aquático aqui não tá causando muito impacto aqui tá geladinho vamos dar um confere na base né tá começando a esquentar o centro aqui mas não tem problema nenhum essa área que é mais perigosa de esquentar já tá 54 graus essa área aqui ela é mais perigosa um pouco até mesmo porque vai vir uma temperatura um pouco mais alta aqui depois vamos colocar aqui já os botijões vazia dor de botijão um aqui e um aqui talvez não precise tá eu tô colocando só para se caso precisar porque aqui tá tá meio que feito né tá meio que feito aqui já o esquema que eu não preciso fazer muita coisa aqui mais não é a não ser que entre um pouco de hidrogênio aqui embaixo mas eu acho que não vai ser o caso não quando esse cara aqui começar a funcionar a gente já vai descobrir eu nem analisei ele analisar perfeito então vamos lá tem que destino de cada um deles aqui não vai mudar tripulação mudar destino aqui e aqui os três vão para o mesmo lugar certo eu só preciso de dois para montar a plataforma lá mas eu quero iniciar com três duplicantes que acho que fica mais interessante com três duplicantes a partir do momento que isso foi feito eu só bingo agora em tripulação automaticamente eles já vão né se a peraí que é o peraí 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 que a Valentina não pilota Valentina pilotar de foguete ela ainda gosta né pilotar de foguete para Valentina e pilotar de foguete para o João fazer faz mais direito eu gostaria que os três chegassem juntos né mas parece que não né parece que tá tá vindo aqui os outros dois se eu desse uma segurada aí será a não não peraí 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 todos faltou um detalhe aqui todos e é que esse aqui tá controlado por automação eu lanço esses dois aqui manual tripulação tripulação e esse aqui eu coloquei todos peraí lançou nem cagou para mim agora esses dois aqui iniciar iniciar mas vamos até ver isso aqui em slow motion ó como vai aí sim bonito e você tá de sacanagem e que falta tripulação mano você tá zoando e ele entrou no outro fogo tá de todos e todos beleza e vamos mudar agora isso aqui para o lançamento automático e a mano eu coloquei todos o cara lançou meu amigo esse esse João tá de sacanagem esse João tá de sacanagem devolver ele para cá tá cheio de graça esse João aí viu pronto voltou lá vamos acelerar o jogo aqui de novo tem que construir essas coisas aí é que tá temperatura aqui tá ok duplicantes pisam na aguinha ali geladinha então não tem perigo nenhum é que eu tenho que mudar aqui né esses banheiros aqui dentro né aqui eu tenho que colocar ancorado neste e neste pronto agora só Dudu tripulação tripulação e tripulação certo Valentina entra no seu João entra no seu Ok beleza vou pausar porque porque conforme eu for mudando aqui o destino aqui eles já vão começar a lançar então vou dar pausa que aí sai tudo uma vez mudar aí agora sim diminui a velocidade solta a pausa e vai agora vai ser bonito ó não 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 por que que você não lançou Valentina tá dentro controlado por automação a Valentina não tá aqui dentro tá zoando ou eu não dei o ponto para Valentina tá assim pilotar de foguete gente tripulação aqui ó Valentina tá lá dentro entra de novo fecha ah o jogo tá de sacanagem comigo tem dois para embarcar marquei o João Vítor aqui aqui também mano porra bicho marquei os dois por isso que o João Vítor entrou aqui aquela hora tá esse aqui vai chegar um pouco atrasado mas vai chegar isso que importa aí boa vamos ficar de olho agora aqui que eu não posso perder esse time aqui não da descida Houston temos um problema tem alguém sufocando é o João Vítor e por que que fofocas João Vítor porque que você tem de diferente dos demais você é um aspirador de ar legal ele consome o dobro de oxigênio esse maldito como é que tá o pior que ele alcança aqui mano vou ter que colocar uma escada aqui vão tirar o banheiro vai desmonto banheiro vai mano é sua vida aí que tá em jogo aí deu uma respiradinha ele tá tentando aí agora vamos pegar um pouco escada aqui o João faz isso não mano constrói 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 e sobe e respira hum tá vivo vamos lá do lado de fora meu Deus do céu cara quase foi quanto falta alguns segundos mas pelo menos agora ele consegue respirar lá tá esses dois foguetes aí eles voltam depois né sozinhos né e um vai pousar eu acho eu acho ok um já chegou de quem que é esse que chegou é Valentina Valentina já vou me enviar já perde tempo não só diminuir a velocidade para eu ficar mais tranquilo aqui né Valentina você já entra então eu ia descer aqui mas como eu tô pretendendo fazer a minha não vou descer aqui porque aqui eu tô mais perto do oxigênio depois eu pego só o material aqui vou embora vai Valentina tá descendo os outros sete segundos seis quatro três dois um próximo quem é que desce agora é o Dudu vou enviar Dudu no mesmo lugar não vai deixar deixou o Dudu tá indo e você ainda falta 90 segundos tá bom ok já entra e já entrega o carvão só me daí pelo menos ela veio com o oxigênio cheio né tá quente aqui hein o rapaz ao segundo chegando ai escaldando ai já chegou causando já tá deixa eu fazer aqui um lugar aqui para esses duplicante não não era para ativar não mano é para entregar carvão quem tá sufocando agora o João de novo 10 segundos e é o João tá zoando João você vai me dar esse trabalho que maldito e maldito 16 gramas putz mano tá será que se eu enviar ele ele o oxigênio dele volta porque falta seis segundos só quatro três dois um bimba pronto foi eu acho que o oxigênio dele volta de novo para onde tava enviar legal agora eu posso pôr ele aqui putz ele vai ser o que vai cair mais não tá qualquer coisa eu abro aqui que aqui tem oxigênio e agora tem que ficar de olho nesse cidadão e ele está não não tá mais focando perfeito então eu consegui resetar consegui resetar o aí a respirada dele menos mal né remover esses dois módulos de pioneira aqui e João brabo brabo voltou com o oxigênio cheio desmonto isso aqui célula eletrolítica começou a produzir o oxigênio lá dentro perfeito aqui já tá caindo tá escaldando beleza isso aqui deveria ter um cabo esquecido o cabo aqui ó duplicante vai se queimar subir lá agora depois eu faço só passa direto só mano respira come fazer uma cozinha aqui em cima não precisa de porta cozinha sua besta dois três quatro já tem umas mania né no jogo né que a gente não consegue perder né que a gente fecha a cozinha com porta não tem não tem não tem cozinha no jogo eu tenho 10 anos daqui a pouco e ainda não fizeram a sala do laboratório sala da cozinha ai meu deus beleza essa escada vai passar por aqui pronto agora nós temos duplicantes que né podem fazer esse serviço todo aqui vamos construir a parte dos filtros aqui primeiro constrói aqui a saída que é para um lado só isso aqui pode ficar aberto beleza cada um tem sua caminha já e aqui eu vou fazer uma cozinha churrasqueira perfeito tá bom conseguimos já nos estabelecer desmontar isso aqui mas aí quando eu desmontar aqueles dois eu tenho que tirar isso daqui porque aqui eu vou fazer minha plataforma e aí fazendo uma plataforma aqui a gente já pega outra conquista nova né a gente consegue fazer todas as conquistas novas nessa base aqui tem comida aqui né tem 14.000 calorias fora isso eu vou produzir aqui minha própria comida também já chegou com um cozinheiro é tenho energia aqui posso fazer também a gás natural vai me gerar água mas o objetivo principal aqui é produzir o plástico mais rápido possível e começar a mandar para lá né finalizando por aqui a gente se vê no próximo episódio muito bom né oxigênio aqui tá tranquilo tá esse hidrogênio aqui ele vai subir todo aqui e aí problema é que você acha que vai ser melhor eu construir aqui e construir esse cabo aqui por cima que passar por aqui mas não vai ser uma boa ideia é a ideia mesmo muito quente a gente se vê no próximo episódio valeu e falou E aí 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 E aí